Fala aí gurizada, tudo tranquilo com vocês? Espero que o áudio esteja saindo, espero que seja bem, não com tanto barulho, dentro do capacete aqui está bem barulhento. Gurizada, falar sobre um tema que faz tempo que eu queria ter gravado, eu não quis gravar até agora, só por conta de não gravar com a HTZ, enfim, ter que estar de novo com uma moto, enfim, sei lá, eu sei que eu não gravei até agora. É, mas falar sobre a viagem no Chile gurizada, tá? Eu passei bastante frio no Chile, cara, isso aí eu notei assim que eu cheguei, tá? Muito frio, hoje a gente está aqui com a temperatura no Rio Grande do Sul, perto dos 20 graus, 22, por aí, tá? O painel da Himalaya marcando 34. E, bom, frio, cara, não tem comparação, é muito frio pra lá. E a mudança de temperatura é isso, tá? Eu saí, na verdade, no dia, se eu não estou enganado, 26 ou 25 de novembro, cara. Então, 29 de novembro, eu já estava entrando no Chile e saindo ali de uma temperatura bem como essa aqui, bem amena, 20 graus, 15 graus em San Martín de Los Andes e depois lá em... perto de Barilote ali, esqueci o nome da vila lá, cara. E, cara, e aí no dia seguinte eu atravessei a cordilheira, né, no Passo Cardenal e quando eu cheguei no Chile já deu pra perceber, cara, que pá, era mais frio lá. E tanto que quando eu comecei a descer mesmo a carreteira austral, né, dois dias depois eu comecei a descida da carreteira e, bom, gurizada, aí a temperatura, cara, ela desceu assim, ó, pra 10, 9, 8, 5 graus, cara. Tava muito frio, gurizada. E olha que a gente tava, teoricamente, né, teoricamente no verão lá, início de verão. Então, gurizada, eu passei bastante frio. Eu levei a jaqueta, que tem o forro, eu levei mais um tipo de um casaco pra usar por baixo, que, na verdade, era da minha esposa, da Rose, que é um negócio térmico, um negócio, o Rosa Pink, inclusive, cara. Mas, enfim, né, de uma marca boa, coloquei por baixo. Cara, e o frio não passava. É, um amigo aqui de Pelotas, o Cezinho, me emprestou também as roupas que ele tinha pra frio, eu tive que usar numa noite lá, porque tava assim, ó, cara, de bater queixo. Então, gurizada, a próxima vez que eu retornar lá, ou pra quem tá indo pro Chile agora, né, não nessa época do ano, mas, enfim, achando que no verão vai tá calor também, cara, é muito frio, muito frio mesmo, tá? Eu não fazia ideia, né, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, aqui a gente pega uns friozinhos, então achei que, bah, não, vai ser tranquilo. E, não, não foi tranquilo. E o problema do frio é que a gente fica muito duro, né, tentando se aquecer, muito tenso. E, claro, a própria maneira de pilotar, a maneira de se comportar na moto, cara, a gente vai ficando muito parado. É, no dia que eu sofri o acidente mesmo, cara, eu tava encarangado de frio, como se diz, tava batendo queixo, cara. E tava uma ventania em Rio Tranquilo lá, cara, a hora que eu saí tava muito frio. Eu almocei, comi um negócio, assim, não sei se, inclusive, isso acabou piorando mais a situação, né, porque o sangue desce e vai todo pro estômago, como se diz, pra fazer a digestão. Eu sei que o negócio tava bizarro, gurizada, muito frio, tava duro na moto, a hora, enfim, eu acho que isso me prejudicou bastante, né, uma falha de preparação, né, uma falha de planejamento, que eu não pretendo cometer no futuro e espero que quem esteja indo pra lá também não cometa. Feito gurizada, vídeo andando com a moto, sem muita frescura, sem muita preparação, era só pra falar isso, passei frio, bati queixo, tá, às vezes não dava nem vontade de parar a moto, pra acionar, vamos continuar que o calorzinho do motor tá bom, tá, então, se preparem, levem roupa pra frio, né, levem roupa aí pra umas temperaturas bem, bem estranhas, cara, muito frio. Aí a gente acaba não andando numa atitude muito grande, né, o que, o que torna, o que torna o lugar frio lá e a latitude baixa, né, muito próximo aí do sul, muito sul, cada vez mais frio. Então, gurizada, vai preparado, tá, na Argentina é outra história, na Argentina é calor, tá, as partes que eu passei mesmo, no Chile eu tava batendo queixo e na Argentina eu tava suando. A mesma latitude, não, tá, do lado de lá da cordilheira, frio, né, a latitude ali próxima de Rio Tranquilo, é também, é quase a mesma que dá ali em Comodoro Rivadavia, e em Comodoro Rivadavia é um calor desgraçado, o cara, né, sei lá, 35, 40 graus. Então, tem essas diferenças, claro, né, mas quem vai pegar a Chile e depois voltar pra Argentina sabe que tem que se preparar de acordo aí. Feito, gurizada, era isso, valeu por tudo, até mais!